Olá, seja bem-vindo ao Brasil em Pauta e aqui no nosso programa nós temos mais uma vez a honra de receber o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. E o assunto dessa edição do Brasil em Pauta é o Conselho Nacional da Amazônia Legal, que está sendo coordenado pelo vice-presidente da República desde o começo desse ano. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Vice-presidente, é uma honra para a gente conversar com o senhor sobre esse novo assunto, esse novo desafio. É uma satisfação muito grande receber vocês da EBC, que fazem um trabalho de outurno de divulgação daquilo que é o Brasil e principalmente para nós tratarmos dessa questão do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que tem que ser difundido para a sociedade brasileira, para que entendam as nossas responsabilidades em relação àquilo que constitui 60% do nosso território. Para começar a nossa conversa, qual que é a percepção, a visão que o senhor tem hoje dessa questão ambiental no governo brasileiro? É uma questão que é de Estado, diríamos assim? É lógico que é uma questão de Estado. O tema da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente, é um tema do século XXI. Ele faz parte do pacto de gerações desse momento. E por que eu digo que faz parte do pacto de gerações desse momento? Porque a nossa geração, ela tem que ter a capacidade de manter os recursos naturais do nosso planeta para que as gerações vindouras, os nossos filhos e netos, continuem a fazer uso desse bem, que é um bem comum a todos. Então, o Estado brasileiro, independente do governo de turno, ele tem que estar preocupado com isso. Quando o senhor recebeu essa função em fevereiro desse ano do presidente Jair Bolsonaro de comandar o Conselho Nacional da Amazônia Legal, uma das ideias foi integrar esforços que estavam acontecendo em outros ministérios no âmbito do governo federal. Como é que está sendo esse processo? A realidade, a maioria dos nossos ministérios tem programas que são voltados especificamente para a área da Amazônia, mas necessita que as pessoas se falem. Muitas vezes um ministro não fala com o outro. Essa questão de coordenação e controle é fundamental para o quê? Para que a gente obtenha sinergia e união de esforços, não desperdice recursos, que é algo extremamente escasso aqui no nosso país, principalmente para o governo federal, e, consequentemente, a gente obtém o melhor resultado dentro daquilo que são os três vetores da missão do Conselho, de proteger, preservar e desenvolver de forma sustentável a Amazônia. E como que o senhor analisa o papel das Forças Armadas nesse processo? Um dos grandes problemas que a Amazônia tem é a ausência da presença do Estado. O Estado brasileiro não se faz presente da forma que deveria ser em toda a imensa região amazônica. Praticamente a única instituição estatal que está lá, em todos os lugares, em todos os recantos, são as Forças Armadas. Então, quando você vai tratar de coisas relativas à Amazônia, é óbvio que você tem que chamar as Forças Armadas para esse diálogo. No atual momento, além daquela missão de proteção, de garantir as fronteiras e de estar naqueles pontos realmente mais afastados do nosso território, pontos que a maioria da população brasileira que vive no nosso ecúmeno estatal, no centro-sul, desconhece, as Forças Armadas têm trabalhado no sentido de apoiar as agências que têm a responsabilidade de fazer a fiscalização ambiental na Amazônia, de forma que o Estado brasileiro consiga cumprir a sua tarefa em relação à proteção, preservação e desenvolvimento. Agora, existe um limite de atuação das Forças Armadas nesse processo? Como é que as agências também precisam passar por um processo de reestruturação para fazer esse serviço de uma forma mais aprimorada? Como é que o senhor vê? É óbvio que as Forças Armadas têm as limitações traduzidas pela missão constitucional delas. Todas as vezes que elas são colocadas em apoio, as agências ambientais entram naquela missão de garantia da lei e da ordem. Mas a nossa visão, como os atuais gestores do Estado brasileiro, é que as nossas agências ambientais têm que passar por um processo de recuperação da capacidade operacional. Nós herdamos essas agências com um efetivo extremamente reduzido, que as pessoas foram se aposentando e, pela característica do nosso sistema público, para a contratação você necessita abrir concurso. Além disso, os próprios instrumentos de trabalho, ou seja, viaturas, helicópteros e outros meios necessários para o trabalho dos agentes precisam ser modernizados. E nós, no Conselho, estamos trabalhando no sentido de termos um planejamento para que essas agências recuperem sua capacidade operacional e, a partir daí, prescindam desse apoio das Forças Armadas para realizarem o seu trabalho. E o que a gente pode já fazer de balanço da gestão do senhor ali à frente do Conselho, desde fevereiro? Os primeiros resultados já estão aparecendo, vice-presidente? Na realidade, o que eu coloco muito claramente, e falo isso todo dia para os mais diversos setores, seja da sociedade civil, seja do empresariado, seja dos próprios governadores da região amazônica e, obviamente, para a imprensa, é que a gente não pode prometer algo que você, por enquanto, não tem condições de cumprir. Então, a nossa visão clara é que a gente, nesse período que nós vamos entrar agora, entre agosto de 2020 e julho de 2021, que é o próximo ciclo de acompanhamento e monitoramento dos nossos sistemas, a gente logre atingir índices menores do que os índices de desmatamento e queimadas que nós tivemos em anos anteriores. É óbvio que, nisso aí, nós estamos fazendo um planejamento estratégico que dê uma sinalização para médio e longo prazo do que tem que ser feito na Amazônia e, ao mesmo tempo, nós temos pequenas ações, ações imediatas, como a Operação Verde Brasil 2, como a questão de buscar executar a regularização fundiária dentro do que a nossa legislação prescreve, o planejamento para recuperar a capacidade operacional das agências, o fortalecimento da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a reativação do Fundo Amazônia. Então, são aquelas pequenas ações dentro daquilo que eu considero a ação maior, que é nós efetivamente termos um projeto nacional, um projeto do Estado brasileiro para a Amazônia. Esse projeto nacional do Estado brasileiro para a Amazônia, ele se sustenta também na questão do desenvolvimento sustentável, na visão do senhor? Não, é óbvio que a Amazônia, ela já tem hoje uma área que nós podemos dizer humanizada, antropizada, que é uma área que abrange ali o leste do Acre, o norte de Rondônia, o sul do Amazonas, o norte do Mato Grosso, o sul, sudeste e leste do Pará. Então, essa área ali é onde houve o encontro do avanço da população que vivia no centro-sul e deu de cara com a grande barreira que é a floresta amazônica. Essa área antropizada nós temos que explorá-la de forma conveniente, regenerar áreas que estão degeneradas, reflorestar aquilo que for possível e aumentar a produtividade. Isso é uma realidade. Agora, o desenvolvimento sustentável da Amazônia, ele passa por algo que se chama bioeconomia. O que o Brasil precisa é ganhar escala nesse processo? Não é que nem questão de ganhar escala, né? Porque a Amazônia, por suas características, não é um local de produção de escala. É um local de uma produção sustentável, utilizando a riqueza da biodiversidade existente lá. Para isso, nós temos que mapear as cadeias de valor lá existentes, melhorar a infraestrutura logística sustentável, o que eu chamo de infraestrutura logística sustentável? O aproveitamento das hidrovias, construção de portos nas pequenas localidades da Amazônia, pequenos portos onde a população possa trazer a sua produção e ela escoe pelas hidrovias. E, óbvio, atrair o financiamento do setor privado para que ele invista nessas atividades e, consequentemente, aqueles 25 milhões de brasileiros que lá vivem tenham acesso a emprego e renda. Eu vi que o senhor se reuniu nesse, diríamos, semestre, já à frente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, com alguns grandes banqueiros brasileiros. Bradesco, Santander, Itaú Unibanco e o presidente do Bradesco disse que eles vão colaborar nessa questão do desenvolvimento sustentável. A interlocução com os empresários nacionais, com essas pessoas que podem ampliar essa questão, está boa? Como que o senhor analisa? A interlocução está boa. O que ocorre, o que hoje as grandes empresas, em particular os bancos que você citou, eles todos são voltados para aquilo que é a agenda moderna do empresariado, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, e aí inclui-se os grandes fundos de investimento, a agenda que se chama, pela sigla em inglês, de ESG, E de Environmental, de Ambiental, S de Social e o G de Governança. Então, os bancos têm que aderir a isso aí. Eu conversei com eles e a melhor forma é que eles abram linhas de financiamento a juros melhores para essas atividades voltadas para a bioeconomia e também que coloquem recursos, vamos colocar assim, a fundo perdido, para o desenvolvimento de atividades de proteção e de preservação da Amazônia. Ou seja, apoiar o cadastramento ambiental rural, apoiar a questão da regularização fundiária dentro dos limites que eles podem trabalhar. A conversa está muito boa, vice-presidente. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com outros temas aqui no Brasil em Pauta. Muito bom. Voltamos aqui na entrevista com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O assunto é o Conselho Nacional da Amazônia Legal. No primeiro bloco, vice-presidente, o senhor tocou num ponto que eu acho que é bem estratégico ali para a Amazônia Legal também, que é a questão da regularização fundiária. Eu vi que o senhor já disse que ela é fundamental, por exemplo, para a pessoa ir pegar um empréstimo no BNDES e desenvolver ali até essa questão do desenvolvimento sustentável. Como é que está essa questão da regulação fundiária, essa interlocução do governo com o Congresso, com os governadores também? A regularização fundiária é unanimidade com todas as lideranças que você conversa e que pertencem à área da Amazônia. Mas parece que existe uma barreira intransponível para a gente avançar no processo. Nós temos hoje praticamente umas 500 mil famílias assentadas na Amazônia que não têm o título da terra. Gente que foi levada para lá na década de 70 do século passado. Até como uma expansão da fronteira? Só para tu ter uma ideia, tem gente que foi levada porque estava na área onde se formou o lago da represa de Itaipu, da hidrelétrica de Itaipu. Então o pessoal saiu do Paraná e foi assentado lá no sul do Pará. Só passados aí 45 anos, 40 anos, essas pessoas não têm o título de terra. Ao não ter o título de terra, a pessoa não tem acesso a financiamento e não tem acesso a assistência técnica rural. E a partir daí, ele passa a explorar aquela sua pequena propriedade de forma predatória. Aí nós temos dois problemas. Um é o desmatamento e dois é a baixa produtividade. Porque vamos falar em termos de pecuária, por exemplo. E a grilagem de terra também. É, a grilagem aí é o crime. É o crime. A grilagem é o crime. Eu não estou falando de essas pessoas que foram colocadas lá pelo Estado brasileiro. E o Estado brasileiro os colocou lá e os abandonou. Não tratou deles. Então você olha em termos de produtividade pecuária. No resto do Brasil, você coloca 7, 8 cabeças de gado por hectare. Na Amazônia, menos de 1. Exatamente pelas pessoas não terem acesso às modernas tecnologias. Então nós precisamos titular a terra para essas pessoas. O registro em cartório. E a partir daí, eles entrarem efetivamente no sistema capitalista. Então nós temos hoje no Congresso um projeto de lei, que é o PL 2633, que se formou por discussão dentro do Congresso, por evolução do que foi a medida provisória 910, apresentada pela equipe do presidente Bolsonaro. No final do ano passado. E esse PL prevê que propriedades rurais com até meia dúzia modos fiscais, então isso aí vai dar até em torno de 400, 500 hectares, quando muito isso aí, possam ser regularizados por censureamento remoto, pela comparação das imagens de satélite e pelo cadastro da terra que a pessoa tem. A partir daí, nós teríamos condições de regularizar em torno de 90% das propriedades. Não em termos de terra. Em termos de espaço, a gente regularizaria 50%. E os outros 50% em termos de terra e 10% em termos de propriedade, seriam regularizados pela inspeção no local, no terreno. O senhor falou da questão da produtividade ali na Amazônia Legal. E a gente pode também ampliar um pouquinho essa questão para a produtividade do agronegócio brasileiro, que é super competitivo. Como é que está essa interlocução, o senhor também falou no primeiro bloco, da questão dos fundos de investimento externos. Como é que está essa interlocução com gestores de fundos de investimentos do exterior, países que financiam, Alemanha e Noruega, o fundo Amazônia, em relação a essa questão que parece que está ocorrendo lá fora, uma análise que talvez não seja a narrativa do Estado brasileiro? Olha, a primeira coisa que todos nós temos que ter consciência é que o agronegócio brasileiro é um hard power do nosso país. Ninguém pode falar em segurança alimentar no mundo hoje se não colocar o Brasil sentado na mesa. O Brasil alimenta um sétimo da população mundial, até mais de um sétimo da população mundial hoje. Então, são mais de um bilhão de pessoas que têm comida na mesa, fruto do trabalho dos agricultores brasileiros e de toda essa cadeia de valor que é gerada aqui dentro do nosso país. Aí é óbvio que isso, ele traz uma concorrência para os agricultores de outros países que não têm a tecnologia, eu deixo muito claro a tecnologia que foi desenvolvida aqui no Brasil. E óbvio, o espaço vital, as características do nosso país de ter água, sol, terra agriculturável em grande escala. Então, esse é o nosso diferencial. E a tecnologia também, né? Sim, a tecnologia que foi gerada desde os anos 70, né, pelo trabalho desenvolvido no seio da Embrapa. Porque nos últimos 40 anos a produtividade aumentou muito mais do que a área agricultável. Muito mais, muito mais. Hoje nós temos em torno de 7,8% da terra brasileira que é voltada para a lavoura, né? E nós alimentamos isso aí de gente que eu estou te falando, né? Então, realmente, nós atingimos um patamar, um diferencial e uma capacidade tecnológica que, inclusive, pode ser exportada para outros países. Então, isso leva a que exista, né, uma busca por determinados grupos, né, de tentar associar o desenvolvimento do agronegócio brasileiro ao desmatamento da Amazônia. E aí tem que ficar muito claro que da Amazônia, daquela área antropizada, humanizada, que eu falei no começo da nossa conversa, apenas 3% da nossa produção agrícola vem de lá. Então, isso tem que ficar muito claro. Não vem... a soja que vem da Amazônia é muito pequena, comparada com o restante. Do centro-oeste? Do centro-oeste, do sul, Mato Piba, não vamos esquecer do Mato Piba. Então, nós temos novas fronteiras. Agora, essa disputa de narrativas, como é que o senhor se está vendo? O Estado brasileiro está conseguindo colocar a narrativa dele também em pauta? É, isso é um trabalho incessante, né? No ano passado, nós perdemos esse domínio da narrativa, né, fruto dessas pressões que eu estou te colocando. E nós temos que, a todo momento, fazer uso de um sistema de comunicação social eficiente, falando o que nós somos, mostrando o que nós somos, indo aos países que colocam algum tipo de empecilho, algum tipo de, vamos dizer assim, de óbice ao que é o agronegócio brasileiro, para a gente tirar da pauta esses aspectos negativos. Agora, em nenhum momento, nós deixamos de reconhecer que existem problemas na área da Amazônia, problemas ligados ao desmatamento, à queimada, à exploração mineral de forma ilegal, e que é responsabilidade do Estado brasileiro impedir que isso aconteça. E a questão da reativação do fundo Amazônia, que o senhor também falou... O fundo Amazônia, né, ele é fruto de uma doação conjunta dos governos da Alemanha, Noruega e uma parte da nossa Petrobras. O grande doanor é o governo da Noruega, né? Fruto das discussões ocorridas no ano passado, até porque, quando o nosso governo assumiu, se resolveu observar onde tinham sido efetivamente alocados os recursos do fundo Amazônia, porque a nossa preocupação, e aí isso foi muito colocado pelo ministro Ricardo Salles, né, era de que a gente não ficasse financiando, ou o fundo ficasse financiando projetos tipo assim, fazer um estudo sobre a possibilidade da produção de açaí na Amazônia, né, onde 80% dos recursos destinariam ao pagamento do pessoal empregado e só 20% para a atividade fim, né? Porque é uma coisa muito clara que toda vez que você faz um convênio com recursos, apenas 10% podem ser destinados à atividade administrativa, ou seja, pagamento de pessoal, viagem, diária, seja lá o que for, né? E os outros 90% é para entregar o produto ao qual você foi contratado, né? Então, isso gerou alguns desentendimentos, mas nós nos sentamos à mesa com os representantes desses dois países, mais notadamente com o representante da Noruega, né, e colocamos o compromisso do Estado brasileiro, hoje representado pelo governo do presidente Bolsonaro, no sentido de combater as ilegalidades, e a gente voltar a destravar os recursos que estão parados. E o senhor também discutiu recentemente a questão de reestruturar o fundo e tirar ele do orçamento e do teto de gastos. Como é que seria isso? Não, na realidade, né, é o que acontece. Os recursos do fundo, eles podem ser empregados dentro do governo federal, dentro dos governos estaduais, ou dentro da sociedade civil, das organizações do terceiro setor. Aqueles recursos que são para cobrir projetos do governo federal têm impacto no teto de gastos. Essa é uma discussão, né, que na última reunião do Conselho do Fundo Amazônia, nós colocamos para o ministro Paulo Guedes. Eu sou um defensor do teto de gastos como a grande âncora fiscal que nós temos hoje. Nós não podemos burlar isso se não tivermos uma outra alternativa. Até porque ela trouxe confiança do mercado para a gestão pública. Não é nem a questão do consenso do mercado, é que o Brasil tem que passar confiança, economia é confiança, economia é relacionamento, relacionamento é confiança, né? É igual a casa da gente. É uma ciência humana, né? Se você não confia na tua esposa, o casamento acaba, né? Acaba. Então, e vice-versa, né? Então, é dessa forma que eu vejo essa questão do teto de gastos, a questão do fundo Amazônia, mas eu acho que o fundo, ele hoje pode servir muito para o apoio aos nossos estados e municípios. E eu já tive algumas reuniões com os nossos governadores, alertando-os para que tenham projetos, projetos factíveis, para no momento que o recurso do fundo estiver destravado, eles entrem com esses projetos e possam utilizar esses recursos da forma mais rápida possível. Agora, o senhor falou essa questão da economia, e eu vejo que o senhor gosta de economia, porque, no ano passado, por exemplo, o senhor percorreu o Brasil e fez várias palestras, conversou com empresários e tal. O senhor não considera que o desenvolvimento sustentável da Amazônia é uma fonte de divisa econômica para o Estado brasileiro e que pode ser muito ainda explorado? É, não há dúvida, né? A Amazônia é a última fronteira inexplorada do mundo. Fora a Antártica, você tem a Amazônia. Mas tem que ser explorada dentro dos olhares, dos conceitos do século XXI. Eu tenho feito alguns comentários, né? Quando no século XIX, o avanço ali nos Estados Unidos, a famosa corrida para o Oeste, depois a corrida do ouro, na Califórnia e lá no Alasca, no Yukon, né? Se fosse realizada agora, será que seria feita da mesma maneira? Com certeza não, né? Então, nós temos que ter essa noção. O capitalismo mudou muito. E é óbvio, né? E as pressões mundiais são muito grandes. Então, nós temos que saber utilizar os recursos da Amazônia da melhor forma. Eles estão centrados em cima daquilo que nós já tocamos aqui, da bioeconomia, aproveitando a enorme biodiversidade existente na floresta, né? Nas áreas de fármaco, ficoterápico, cosméticos, né? A questão da piscicultura, da silvicultura. Nós temos um amplo espectro, né? De atividades econômicas que podem ser... Petróleo, gás natural, mineiros. Aí, a produção mineral, ela tem que ser explorada, né? De forma sustentável. Dentro dos parâmetros de preservação do meio ambiente que caracterizam o nosso século. Aí, existe outra discussão, que é a questão da exploração mineral em terras indígenas. Que a nossa Constituição, em seu artigo 231, prevê, desde que regulamentada pelo Congresso. Já lá se vão 32 anos. Praticamente todos... E com a anuência das... Das comunidades indígenas. Justamente. E praticamente, nesse período aí, todos os governos apresentaram algum projeto de lei sobre esse assunto. O nosso governo apresentou. Então, está na hora do Congresso decidir sobre esse assunto. Por quê? Uma vez que você conceda uma lavra de determinado minério numa terra indígena, isso será feito dentro dos parâmetros da nossa legislação ambiental, de forma organizada. Aquele grupo, aquela etnia indígena, vai receber recursos. Então, vai terá seus royalties pagos. O Estado brasileiro vai recolher imposto. Ou seja, nós teremos uma atividade legal e não as ilegalidades que a gente vê prosperar hoje. E como é que o senhor vê esse projeto? Avança no Congresso? É uma discussão complicada, porque eu vejo que existem inúmeros interesses embutidos. muitas vezes a ilegalidade beneficia determinados grupos. E aí, nós temos que saber discutir esse assunto dentro do Congresso, estabelecer os mecanismos de diálogo necessário para que os representantes do povo brasileiro, em particular da Amazônia, entendam a importância desse assunto. Agora, o senhor falou um pouquinho também da questão da tecnologia. A gente tem o Deter, a gente tem o Prod, a gente tem o Sensipan, são vários sistemas que monitoram ali o desmatamento na Amazônia em tempo real, de diversas formas. Ainda nós vamos ter um novo satélite ano que vem, é isso que vai contribuir para esse... É, isso é um trabalho que vem sendo feito aí pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a equipe do ministro Marcos Ponte, que nós tenhamos um satélite com tecnologia radar nosso, que a gente não precise comprar imagens de radar de outros sistemas existentes no mundo. E, realmente, nós tenhamos um sistema de alerta que seja diário, porque o óptico, ele não vê todos os dias, quando tem nuvem, quando tem chuva, ele não vê, e o radar vê. Então, é importante que nós tenhamos essa conjugação de esforço e, para efeito de monitoramento, controle e apoio à decisão, esse dado esteja diariamente disponível para quem tem a responsabilidade por tomar as medidas cabíveis no sentido de impedir que ilegalidades prosperem. Não adianta eu, um mês depois, saber que a área A foi desmatada. Não me adianta isso. Eu tenho que olhar e saber que, naquele momento, está acontecendo o desmatamento e, ali, as equipes de fiscalização irem a campo e impedir que ocorra. Vice-presidente, muito obrigado por você, pelo senhor, ter nos recebido aqui, novamente, participação do Brasil em Pauta. Um outro assunto, né? Mas, tão relevante quanto o do ano passado. Olha, eu agradeço essa oportunidade, pelo diálogo franco que nós tivemos aqui, pelos questionamentos muito bem colocados e a oportunidade de expor para a sociedade brasileira aquilo que o governo do presidente Bolsonaro vem fazendo em prol do desenvolvimento da proteção e da preservação da Amazônia. Para ver essas e outras entrevistas, você pode acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais ou abaixar o EBC Play. Continue em Pauta, aqui na TV Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho